Mano, 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 quem foi o filho de um satanás aidético que inventou que fazer cosplay de Hulk é bonito, velho? Meu amigo, é caso da coisa deformada que eu vejo na rua que dá até nojo. Tem umas mina, velho, que parece que vão até te bater. Eu tenho até medo de chegar perto dessas gurias, velho. Sei lá, vai que ela não vai com a minha cara e me dá um soco. Eu, sinceramente, nunca, nunca, nunca namoraria com uma mina dessa toda bombada, tá ligado? Primeiro porque ela é mais forte que eu e ia pegar meio mal. Minha namorada não malha e ela é mais forte que eu, mas foda-se. E segundo que eu não tenho nem graça de apertar a bunda dessas mina, velho. A bunda dessas gurias é tão dura que quando você aperta, quebra seu dedo. É como se você estivesse apertando uma pedra. Qual a graça de apertar uma pedra? E a perna dessas mina, velho? Mano, dá até medo. O bagulho tem mais músculo do que tem no meu corpo todo. Aí vem aquele cuzão que sabe de tudo. Ah, ela tem a mesma quantidade de músculo que você tem na perna também. Meu amigo, isso foi uma piada. E vai tomar no seu cu. E os caras? Mano, e os caras? Puta que pariu. E os caras? Não sei nem por onde começar, velho. Aqueles moleques tão fortes que parecem até uma pedra andando na rua, tá ligado? Quando eles andam, chega a tremer o chão. E os moleques não sabem andar normal não, velho. Parece que tem um problema embaixo do braço, tá ligado? Os caras andam meio assim. Meu amigo, você tem problema mental? Diz pra mim, pode se abrir comigo. Você tem problema mental? Como é que os caras desses podem achar que as meninas vão achar eles bonitos, velho? O máximo que vai acontecer é a guria te pedir um autógrafo. Olha, amiga, amiga, amiga. Olha, olha ali, olha ali. É o Hulk, bora pegar um autógrafo. Bora, bora, bora. E deixa eu te dar um conselho de amigo. Para. É, isso mesmo, para. Para. Tá escroto, velho. Para com isso. É feio. Você parece um arango tango deformado, mano. É escroto, tá ligado? A bola do músculo do braço do maluco é maior que minha cabeça. Vem cá, me tira uma dúvida. As pessoas quando se matriculam na academia já ganham aquela camisa cortada? Mano? 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 É febre essa porra? Caralho, todo mundo que malha tem uma porra da camisa daquela. Puta que pariu. Não, não me levem a mal. Não tô falando que é feio. Só que é escroto pra caralho. Ainda tem os caras que cortam mais aquela porra. O caralho da gola bate no umbigo, mano. Cês tem demência? Essa pessoa vai malhando e vai ficando mais burra. Caramba, que vai ficar com um peru pequeno e ainda fica burro. Mas nada, nada, definitivamente nada superam as fotos desses malucos. Não, compartilha comigo aqui. Tô lá malhando, né? O que é que eu vou pensar? Olha, eu tô aqui malhando, mas... Deu uma vontade de parar o treino pra eu tirar uma foto. Puta que pariu! Falei que tem demícia? Eu não falei? Olha o probleminha aí, ó. Olha o probleminha. Se cuidar. Vamos se cuidar. Vamos se tratar? Bora, amiguinho. Vamos se tratar? Mais da hora ainda são as fotos das meninas, né? As meninas empinam tanta porra do cu que já andam na rua assim. Tudo torto. Ai, caralho. Eu fui fazer essa porra daí, doeu minhas costas. Puta que pariu. Isso dói, mano. Como é que essas meninas conseguem? Vou falar pra vocês que eu já tentei malhar. Juro pra vocês, eu já tentei malhar. Foi uma vez que minha mãe chegou pra mim e conversou, né? Bora, meu amigo. Levanta aí dessa cama. Bora, bora. Vai, 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 vai. Você tá magro pra caralho, hein? Nada a ver. Que tal eu dar uma malhada, meu filho? Bora malhar? Tá só a capa do Batman? Só o osso? Então eu fui lá e obedeci minha mãe, né? Eu tentei por uns três meses, mas acabou que não deu muito certo, não. Isso, isso. Vai que você consegue. Vai, mais um, mais um, mais um. Isso, garoto. Boa, você vai conseguir. Vai, vai, vai. Mais um, vai. Não, não, não. Não desiste, não. Vai, mais um, mais um. Isso, vai, vai, vai. Isso, meu garoto. Coitou que eu vou ver a monstro, mano. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like maroto, que ajuda a gente na divulgação. Se você gostou e não tá inscrito, se inscreve aí. Segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição e aqui na tela. Tem todas elas. Twitter é arroba netolira, underline. Instagram é neto.lira. Facebook é só você digitar netolira. Ou então ir aqui na descrição. Ou então digitar www.facebook.neto.lira.5, beleza? Então, acho que é isso aí. Um abraço do Mano Nery e eu fui!